A Pai do Senhor, meus amores, eu vou esperar o povo chegar aqui, tá? Eu tava aqui estudando a palavra, estudando a Bíblia, né? Como eu sempre faço aqui. Todos os dias eu arrumo um tempinho pra poder fazer isso. A gente tem que se virar porque nossa vida é uma correria. Eu estava fazendo aqui algumas anotações, tá? Porque, inclusive, o tema que eu vou falar hoje à noite no YouTube em um podcast é sobre profecias e milagres. Até onde é o real, até onde é ficção. E sobre isso nós só vamos falar oito horas quando nós estivermos ao vivo num podcast. Mas eu já tava aqui estudando a Bíblia, como eu falei nesse instante, e eu deixei algumas coisas aqui em anotação. Eu amo escrever, tá? Ó, e eu deixei várias anotações para poder passar para o povo de Deus, tá? Em Lucas 9, 49, nós vemos João dizendo a Jesus que havia um homem expulsando demônios fazendo a obra em nome de Jesus. E João, o discípulo de Jesus, eu não tô falando seguidor de Jesus. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que não conhecia Jesus e já tinha ouvido os seus mandamentos, inclusive sobre o amor. Eu estou falando de alguém que ouvia, contemplava, via, e ó, ouvia, assimilava tudo que Jesus ensinava. Principalmente falando acerca do amor. E João, o seu discípulo, que vai além de seguidor, o seu discípulo, ele vê um homem, pastor, onde é que eu acho essa palavra? Você acha em Lucas 9, 49. Você vê João advertindo um homem que só porque não andava com eles, não estava andando com eles, ele estava expulsando o demônio. Aí a Bíblia diz que João olha para Jesus, né? E com aquele instintozinho de fofoca, com aquele instintozinho ruim, né? Porque o discípulo era só Jesus na causa. Como é que a senhora fala isso? É, os discípulos gostavam muito de julgar as pessoas. João estava ali julgando aquele homem. Os discípulos de Jesus estavam julgando o cego de Jericó, Bartimeu. Cala a boca! Jesus, ele está incomodando, manda ele cala a boca. Não se contentando, os filhos da mãe, homens que se diziam ser de Deus, discípulo, vai além, não precisa falar muita coisa não, né? Para eu não entrar na carne, que para isso eu sou bem carnal. E não tenho papo na língua nem mimimi. Depois veio uma mulher estranha, pediu um milagre para Jesus fazer acerca de sua filha e Jesus se cala, observando até onde ia a persistência, a resistência e a fé, a força daquela mulher. Vou parar aqui só para te dizer uma coisa. Você está entendendo porque que muitas vezes Deus se cala para a minha vida e para a sua vida, você está entendendo? É porque ele quer testar a nossa fé, é porque ele quer ver até onde a gente vai, é porque ele está nos preparando. Deixa eu te dizer uma coisa, um beijo para Portugal e todos os países que estão aqui, do Brasil e fora do Brasil, um beijo para todos vocês. Não vou responder a todo mundo, nem vou ler comentários, senão vou me atrapalhar. E aquela mulher estava ali, pedindo pela misericórdia de Jesus, pedindo para que Jesus viesse a curar a sua filha que estava com espírito de loucura, de perturbação. Ela estava em casa ainda moniada. E enquanto Jesus deixava ela insistir bastante, falar bastante, os discípulos, como sempre, mais uma das milhares de vezes, centenas de vezes, julgavam aquela mulher. Eu vou parar aqui para continuar, tudo que eu anotei eu vou lhe passar, com base bíblica. Vá, velha, vá, te amo. As pessoas que ficam te criticando, te apontando, a maioria delas vai dizer que é discípulo de Jesus, vai dizer que é profeta, de Deus. Vai dizer que tem comunhão com o Espírito Santo. E isso é normal. O profeta Samuel se enganou. Veja, Estados Unidos. O profeta Samuel se enganou. E não foi uma vez só. Profeta também se engana. Porque ele estava atentado à aparência. Porque ele estava se atentando ao que ele estava vendo. Você está entendendo o que Deus está falando? Tem gente julgando a você como julgam a mim. Só que eu tenho força, eu sou forte. Graças a Deus, eu tenho estrutura emocional, psicológica, espiritual. E é por isso que eu estou de pé e nada vem como uma bomba para mim. Nada vala o meu psicológico, o meu emocional e nem o meu espiritual. Mas tem pessoas que precisam dessa força que há em mim. E essa pessoa é você. Você está precisando de força. Porque você não aguenta mais pessoas apontando você, pessoas criticando você, pessoas caluniando você. E inclusive pessoas que são discípulos, como os discípulos de Jesus aqui gostavam de apontar, de recriminar. Como o profeta Samuel que tem se enganado a seu respeito. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer que persevere, que continue, porque ele é na tua vida. Não importa a sua religião, não importa a sua opção sexual, não importa o tamanho do teu pecado, se é menor que o meu ou se é maior, se é maior ou menor, se é igual ou se é diferente do seu irmão, do povo da igreja ou do povo do mundo, não interessa. Não importa. Jesus, ele é na sua história, ele é na sua vida. A própria palavra de Deus diz que aqui nessa terra não há um justo, que todos nós somos pecadores, que nós não valemos nada. E aí a graça, a misericórdia do Senhor que nos alcança. Você está entendendo o que papai está falando com você? Pega esse vício e apresenta ao Senhor. Enquanto ele não te liberta, não abandona Jesus. fica no vício até quando ele te libertar, consagra ele esse vício, consagra ele esse pecado, mas enquanto ele não te liberta, não abandone Jesus. Os discípulos de Jesus tacavam a marreta no povo. os discípulos de Jesus se levantavam contra o povo, que inclusive estava ali pedindo milagre, que inclusive estava ali fazendo a obra em nome de Jesus, ainda que não andasse com Jesus. Aquele homem que a Bíblia não relata o nome, mas que ela frisa em Lucas 9, 49, era um homem que estava sendo julgado, apontado, criticado pelos discípulos, inclusive primeiro, por João, porque ele estava fazendo a obra, ele não estava fazendo mal a ninguém. Ele estava falando do amor de Jesus, ele estava fazendo missão, ele estava ajudando o seu próximo, expulsando demônios. Jesus não queria saber se ele andava com Jesus ou se ele não andava com Jesus, porque isso está escrito e eu vou chegar lá. Jesus não queria saber qual era a aparência daquele homem. Jesus não queria saber qual a roupa que ele estava vestindo, se ele estava nu, se ele estava tapado, se ele estava com a Bíblia na mão, se ele estava com sei lá o quê. Jesus não queria saber. Jesus, ao invés de advertir aquele homem porque era isso que os discípulos estavam esperando, Jesus adverte a João, o seu discípulo, os seus discípulos. E ele fala, ei, peraí, João, homens que me seguem, que são os meus discípulos, quem são vocês? Escute aqui, não proíba este homem de fazer a minha obra, não o proíba de falar de mim, não o proíba de expulsar demônios, não o proíba de fazer nada que ele está fazendo no meu nome, não é no nome de Boizebu, não é de nome de deuses estranhos, não é no nome dele para que ele venha se vangloriar, mas é no meu nome, não os proíbam, deixe ele lá. Pois, quem não é contra nós, é por nós. então pare de julgar, de apontar as pessoas, o teu próximo, mas ele não é crente, está expulsando o demônio, deixe ele, em nome de Jesus, deixe ele, porque é mais fácil Deus usar ele, usar ela, que pode ser até macumbeira ou sei lá o que, do que usar você, porque você é uma terra seca, você é uma terra ruim, que só sabe julgar, criticar, apontar, enquanto ele, enquanto ela, enquanto outros, enquanto eu, e vários outros, que são vítimas do sistema preconceituoso, religioso, estamos fazendo o bem, Senhor Araquém, em nome de Jesus, isso está escrito, eu estou trazendo palavra para vocês aqui, uma palavra revelada, eu não estou trazendo para vocês os meus achismos, nem os meus vídeos de um minuto, que tem que ser rápido, só com o que Deus manda eu te dizer, profetizando, ou lhe advertindo de algo, porém de forma rápida, um minuto, um minuto e meio, devido a minha correria, hoje eu estou com tempo, e vim aqui, abrir a Bíblia, para pregar para vocês, que tem muito tempo, que eu não faço isso, porque o Manassés, não deixa, eu não tenho um minuto, de sossego, cuidando do povo, é muita gente, em situação de rua, é por isso que inclusive, as minhas lives, não estão sendo feitas para vocês, mas hoje como eu estou com o tempo, eu aí vim deixar essa palavra aqui para vocês, então Jesus olha para João, o seu discípulo, juntamente aos outros discípulos, e fala, escute aqui João, escute aqui meus discípulos, e parem, parem de julgar esse homem, parem de ter preconceito, porque o que ele está fazendo, não é em nome dele, não é em nome de deuses estranhos, ele não está fazendo mal, ele está fazendo bem, sem olhar a quem ele está julgando o próximo, porém no meu nome, foi isso que Jesus deixou bem claro, para João e os seus discípulos, outra coisa que eu anotei, que eu anotei muitas coisas, agora, e que está aqui no fundo, eu vou achar, é tanta coisa a minha mente, anotei aqui, pastora, como saber, se a profecia vem de Deus, Deus fala sempre conosco, não é verdade, ele sempre vai falar, ao nosso espírito, e ao nosso coração, tá, e ele testifica, como ele também fala, aos nossos ouvidos, que introduz aqui na nossa mente, ele vai falar sempre conosco, mas tem casos, que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, não fala primeiramente conosco, tem casos que ele fala, e ele usa pessoas, ou ele testifica através de sua palavra, ou de qualquer outra coisa, ele tem várias formas de falar, inclusive de sinais, de sonhos, e ele testifica, mas tem pessoas que Deus se cala, não fala conosco, e usa outras pessoas, e como nós podemos saber, que é de Deus, e o que não é de Deus, como saber se a profecia, provém do trono de Deus, aí eu anotei aqui, Deus fala sempre conosco, e caso isso não aconteça, pois pode sim acontecer, ele usa seus vasos, ou seja, profetas que ele tem, servos deles aqui nessa terra, como desde o início, não é de agora, Deus não é um Deus de confusão, de desordem, já podemos observar daí, as profecias, teve desordem, é uma profecia atribulada, é uma profecia que traz contenda, que te traz dúvida, que te traz angústia, daí nós podemos ver sinais, que não é de Deus, ok, trouxe confusão, trouxe atribulação, angústia para sua alma, nós podemos ver daí, que não é de Deus, sinais, que nós podemos ver, não, estou julgando, que nós podemos desconfiar, que seja de Deus, através desse sinal, desses sinais, outra coisa, foge dos ensinamentos bíblicos, foge da palavra de Deus, aí você tenha certeza, que não é de Deus, aí não tem sinal, aí não tem, ah, vamos ver se vai testificar, foge do que Jesus ensina para mim, foge do que Jesus ensina para você, aí você pode capar a mula, pegar a mula, e cai fora, aí você repreende, se você tiver coragem, e cai fora, tá, e é bom que você repreenda, para que você não venha receber maldição, beleza, foge do contexto da palavra, cai fora, tá, aí sim, não é de Deus, outra coisa que sempre falo, tá, a Bíblia manda a gente, reter, guardar para nós, o que é bom, quando a gente ouve uma revelação, uma palavra, e o que não é bom, a gente descarta, pegou visão, aconteceu, é de Deus, não aconteceu, a profecia, aí você tem a certeza, que não é de Deus, porém você ainda não pode, julgar o profeta, nem criticar ele, e nem a sua, profecia, por que pastora, ainda não aconteceu, na minha vida, mas pode acontecer, no tempo de Deus, o tempo de Deus, não é o meu, não é o seu, do início da minha caminhada, até há pouco tempo, poucos meses atrás, três meses atrás, eu recebia, várias revelações, profecias, e muitas aconteceram, outras, ainda não aconteceram, mas Deus já testificou o meu coração, eu sei que no tempo dele vai acontecer, como a última agora, eu morava, em periferia, tinha largado tudo, por amor a Jesus, aonde o macho que eu tinha, porque na época eu tinha macho, eu não tinha marido, eu não tinha homem, eu não tinha varão, eu tinha amante, eu tinha macho, tá ligado? Aonde ele tinha me tirado de uma vida, de dificuldades, que eu levava, de um lugar periférico que eu morava, de uma casa horrível que eu morava, que o fundo de casa, só faltava cair, de um caminho, fedorento, horrível, a minha situação era caótica, era crítica, e esse homem, antes de eu conhecer Jesus, chegou, e mudou a minha vida, mudou a minha história, me tirando de lá, junto com a minha mãe, e meus animais, e nos deu uma vida de luxo, porém, vivi seis anos com esse homem, sendo amante dele, ganhando tudo, tendo tudo na palma das mãos, tratada como rainha, resumidamente, só para chegar aqui nessa palavra, aonde Jesus usava os vasos, deixa eu marcar aqui, para não me perder, e ele usava os vasos, dizendo para mim, que grande era a obra, e que na hora certa, Jesus ia fazer, não entendia nada, Deus honrou, as profecias dos vasos, e a boca dos profetas, não foi, não engano, e nem profetado, após seis anos, vivendo essa vida, de ilusão, que eu vivia, Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida, mas você está entendendo, que profecias sempre aconteciam na minha vida, e nada acontecia, eu não entendia nada, depois de um certo período, de um bom tempo, depois de anos aconteceu, você está entendendo que Jesus, ele lançou uma palavra sobre a sua vida, através de profetas, através de vasos, e você está achando, que não é de Deus essa revelação, porque ainda não aconteceu, só que tem um tempo, para essa profecia se cumprir, então não julgue, nem a mim, nem ao irmão, nem a irmã, nem a pessoa, que lançou essa profecia sobre você, porque pode acontecer, em questão de dias, de horas, de anos, de décadas, de séculos, ou de qualquer que seja, então, não julgue, o profeta, nem muito menos, a profecia, a Bíblia até fala sobre isso, que nós não julguemos o profeta, e sim venhamos julgar a profecia, você está entendendo o que Deus está falando aqui com você, porém, quando ele manda a gente julgar a profecia, não é sair falando mal da profecia, nem do profeta, é nós sermos, entre aspas, críticos, é a gente chegar e refletir, será que isso foi de Deus para a minha vida? Eu vou para a palavra, e vou ver o que é que aqui diz sobre isso, vou ver se eu encontro aqui, na palavra, e outra, e outra, Deus vai testificar, falando ao seu coração, e ao seu espírito, isso é Bíblia, está escrito isso, você está entendendo o que Deus está falando? Não atente a minha aparência, nem a aparência do seu próximo, hoje em dia nós vemos dogmas religiosos, hoje em dia nós vivemos preconceito dentro da igreja, eu continuo sendo a mesma mulher do começo, porém com outra aparência, mas continuo com as mesmas práticas, no cristianismo, no evangelho, sendo boca de Deus na terra, ajudando o meu próximo, com a mesma essência que exala até hoje, daquela época atrás, que já tem oito anos, só me converti, até hoje, o que eu mudei, foi a minha aparência, mas aqui dentro, e as minhas obras, elas continuam as mesmas, continuo pregando, continuo ajudando, continuo exercendo o amor, e continuo aqui, para te colocar de pé, através da palavra do Senhor, continuo sendo profeta, profetiza, porém, com uma aparência diferente, mas a essência, não mudou, eu continuo sendo a mesma pastora, a mesma missionária, a mesma profetiza, a mesma profeta, e fazendo as mesmas obras de caridade, e fazendo as mesmas obras na internet, onde quer que eu vá, inclusive nas ruas, que é levando a palavra de Deus, exercendo o meu ministério, você está entendendo? o que Deus está falando? Apenas eu mudei a minha aparência, se eu não tivesse mudado a minha aparência, eu vou lhe dar um exemplo, eu poderia mudar as minhas vés, hoje eu poderia estar andando assim, mas há cerca de anos atrás, eu estava usando batões, batões que eu digo batas, vestidos, cobrindo todas as minhas tatuagens, porque na época, há cerca de anos atrás, eu vivi opressão dentro das igrejas, lavagem cerebral, mas eu não vou entrar nesse mérito, nesse assunto aqui agora, isso fica para uma outra live, mas você está entendendo, que eu continuo sendo a mesma profetiza, a mesma profeta, o mesmo vaso, a unção não mudou, a essência não mudou, as palavras não mudaram, o que mudou foi apenas uma aparência, Samuel vai na casa de Gessé, um homem de Deus, que era pai de Davi, e Samuel era profeta, Samuel olha para todos os filhos de Gessé, e acha, porque ele se atentou à aparência, que um deles, inclusive Eliabe, que era um dos melhores, seria o rei de Israel, porque estava mais cabível, pela aparência de Eliabe, ser rei, um homem de guerra, e que tinha ali uma estrutura física, para ser rei, porém, profeta se enganou, talvez você esteja aqui, você seja profeta, e você está se enganando em relação não só a mim, como a outras pessoas que você julga, que você aponta, que você critica, e que através, da sua língua, das suas críticas, e dos seus julgamentos, desse julgo desigual aí, a palavra de Deus, que não confere, não bate com a palavra de Deus, você pode estar matando muitas pessoas, você pode estar afastando muitas pessoas, que não tem a força que eu tenho, a força que outras pessoas tem, para perseverar, para resistir, e para continuar, você ao invés de ser luz, na vida do seu irmãozinho, você está sendo treva, durante o dia, você critica, você abate, as pessoas, você fofoca, você se levanta contra, e você se esconde, debaixo de um terno, de uma gravata, de um cabelo grande, e durante a noite, você tem aparência, de homem de Deus, de mulher de Deus, bota uma bida, debaixo do braço, como desodorante, faz ela de desodorante, e vai cheio de roupa, e cheio de eloquência, à noite, para igreja, para falar muito bonito, para pregar muito bonito, para profetizar, de uma forma, muito bonita, e cheia de unção, de presepada, na verdade, fala inclusive, em línguas estranhas, mas, infelizmente, durante o dia, você foi um demônio, na vida de alguém, você foi um homicida, você cometeu, um crime espiritual, na vida de alguém, um crime mesmo, passional, você chegou, liberou uma palavra, e essa palavra, matou alguém, alguém se suicidou, tirou a sua própria vida, como nós vemos muitos, por aí, mas de noite, você está profetizando, de noite, você é vaso, então, você está entendendo, que quem não é de Deus, não é o seu irmãozinho, não sou eu, e sim você, porque não tem como Deus, estar na sua vida, ele pode até te usar, mas habitar dentro de você, ele não vai, sabe por quê? Porque durante o dia, você está matando pessoas, acabando com a fé de muitos, e destruindo a muitos, você está destruindo casamentos, com sua fofoca, com sua calúnia, com sua difamação, você está destruindo ministérios, você sabia, vou dar o meu exemplo sim, para depois eu dar o de Jesus, e não é para me vangloriar não, mas você vai entender, você sabia que você poderia me matar, falando de uma forma passional, eu chegar aqui, e pular aqui da minha casa, abaixo, e pegar uma faca, enfiar em mim, pegar uma arma, apontar em qualquer parte do meu corpo, e dar um tiro fatal, você sabia, que eu podia, pegar uma corda, ou qualquer coisa, colocar no meu pescoço, e me enforcar, você sabia, que eu podia desviar, largar Jesus, abandonar Jesus, e voltar a ser bruxa, ou se eu não voltar a ser bruxa, você sabia que eu podia desviar, e estar nesse mundão, pior do que eu era antes, porque com certeza eu seria pior, porque vem mais sete demônios, quando a casa está vazia, porém suja, aberta, você sabia, que eu podia me dopar em remédios, você sabia, que eu podia ficar com a boca torta, ou ter alguma coisa, por eu viver, enfermo, em cima de uma cama, em cima de um sofá, com minha mãe, limpando minhas fezes, e o meu xixi, minha urina, porque eu poderia ter, um ataque, isso poderia mexer, isso mexendo com o meu estado emocional, eu poderia ter um AVC, por causa de tantos julgamentos, e críticas, não só aqui na internet, mas, dentro das igrejas, e fora dela também, você sabia, que você, poderia matar a minha fé, você sabia, que você, não tem moral nenhuma, para julgar, e apretar, nem a mim, nem ao seu irmão, porque você, está mais sujo, peraí brigadeiro, do que pau de galinheiro, traduzindo para você, sem gíria, você sabia, que você está cheio de pecado, e a Bíblia fala sobre isso, de pessoas, que estão cheias de pecados, se escondendo, debaixo de muitas vestes, e da própria palavra de Deus, a Bíblia fala sobre isso, e trazendo julgo, para botar em cima das igrejas, é por isso, que Jesus fala do julgo dele, você sabia, que você não tem moral nenhuma, você não tem moral, você não pode criticar a ninguém, porque você não construiu nada, e você está tentando, lançar críticas, dizendo que são críticas construtivas, de você, que não construiu nada, sobre a vida de alguém, você sabia, que o livro de Tiago, eu estou trazendo muita Bíblia, muita palavra para você, porque eu tenho tempo, isso aqui não é um videozinho, de você tem um minuto, para poder eu te entregar, uma palavra rápida e sair, para levantar o povo rápido, não, isso aqui é uma live, eu estou trazendo muita palavra, muita Bíblia para você, não é verdade, são palavras reveladas, então você sabia, que o livro de Tiago, fala acerca, da nossa língua, que a nossa língua, pode ser benção, na vida de alguém, pode levantar, a alguém, que é o que eu tento fazer aqui, através da minha língua, eu tento levantar multidões, vocês não vão ver, eu usar as minhas redes sociais, para me defender de ninguém, sejam pessoas mega famosas, que me pegam para me bater, para me julgar, e me criticar, que se dizem ser evangélicos, quanto pessoas anônimas, vocês não vão me ver aqui, para fazer o mesmo, que esse povo faz, vocês não vão me ver aqui, para poder me justificar, jamais, vocês vão me ver aqui, todos os dias, para fazer, o que Jesus mandou eu fazer, que é levantar o povo dele, e amar o meu próximo, através da palavra dele, em vídeos rápidos, porque eu não tenho tempo, de um minuto, no máximo um minuto e meio, no máximo cinco minutos, no máximo, mas nem chega isso, nas minhas vidas, porque eu não tenho tempo, mas quando eu tenho tempo, porque eu fazia lives, e hoje eu não tenho mais esse tempo, mas hoje eu estou tendo, eu prego a Bíblia, a palavra de Deus, quando eu vou, a um lugar ministrar algo, seja em culto nos lares, ou nas periferias de Salvador, Bahia, ou seja em igrejas, onde quer que seja, eu prego a palavra de Deus, e quem me acompanha há décadas, sabe do que eu estou falando, então você sabia, que a minha, língua, e a sua língua, pode servir para levantar alguém, ou para acabar com a vida de outra pessoa, é sobre isso, você sabia que a Bíblia diz mais, que o justo juiz, só quem pode nos condenar, nos julgar, e haverá esse momento, graças a Deus, diante do trono de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, você sabia que a Bíblia fala também, que quem se levanta contra os profetas de Deus, Jeová Deus, pega, mas fulano é falso profeta, o irmão é falso profeta, você é uma falsa profeta, você não tem como, ter certeza disso, como que você tem certeza disso, você é Jesus, a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que aqueles, que profetizam, e usam o nome de Deus em vão, naquela época eles eram mortos, hoje infelizmente isso não acontece mais, mas era até para acontecer, mas você sabia, que a Bíblia vai dizer, que se eu, estiver profetizando, e usando o nome de Deus em vão, liberando a palavra, uma palavra sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, em vão, você sabia que a própria Bíblia fala, que eu terei um acerto de contas, naquela época eram mortos, os profetas que profetizavam engano, e profetizavam mentira, só você ler Bíblia, porque tem gente que não sabe nem ler, a palavra, que não consegue entender, mas gosta de pegar versículos, isolados para usar de armas, em cima dos púlpitos, e na internet, e na vida do seu irmão, fora da internet, então não cabe nem a mim, nem a você, julgar ou criticar, apontar a ninguém, ou dizer quem é profeta, quem não é profeta, Deus não nos deu essa incumbência, só cabe a Jesus, a Bíblia diz, que todos nós podemos profetizar, mas só Jesus sabe, quem está profetizando mentira, e quem está profetizando a verdade, e só ele pode julgar e castigar, que a Bíblia diz que ele castiga, e eu acredito nisso, uma hora o negócio pega, o bicho pega, tanto para mim, quanto para você, se nós usarmos o nome dele em vão, se nós estivermos agindo, de engano, você está entendendo, o que Deus está falando com você, através da Bíblia, é uma palavra revelada, então nós temos que ter cuidado, hoje em dia nós vemos pessoas, o povo gosta muito de falar assim, ah, o dia que eu ver a pastora, a Yala, ou o pastor fulano, ou o irmão ciclano, dentro de uma igreja, de terno e gravata, de roupas, até o chão, com cabelo enorme, pregando a palavra, eu vou acreditar que Deus é na vida dele, que Deus é na vida dela, isso não quer dizer nada, vida, nós vemos agora aí, nós vemos sempre, santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, que estão causando escândalos, na internet e fora da internet, porque estupram, porque traem os seus maridos, que tem amantes, estão no adultério, estão na fofoca, amaldiçoando o seu próximo, frequentando terreiros, você sabia que na época que eu era de terreiro, vários crentes entravam nos terreiros, para pedir ajuda, às entidades, e para poder fazer obra, contra os seus próprios irmãos de igreja, lhe provo isso na palavra, não é com a tchá, em conversa fiada minha, Saúl foi procurar a quem? A bruxaria, não foi? Tem crente procurando bruxaria, mas tem aparência de crente, usa roupa de crente, não tem tatuagem, não usa pêsse, vive dentro de igreja, em ciclo de oração, ajudando o próximo, vivendo de capa, você está entendendo? nós vimos agora mesmo, um exemplo, vivo e eficaz, do pastor, cheio de unção, que se escondia, debaixo, de terno, gravata, e uma unção forte, que enganaria até a mim, você sabia, se Deus não me revelasse, nem te revelasse, enganou, enganou a todos nós, pregava de uma forma tão linda, e tão cheia de eloquência, de unção, e ele bebia por trás, se embriagava por trás, porque a Bíblia não fala que beber é pecado, nós não podemos nos embriagar, não estou induzindo ninguém a beber, mas só estou justificando, o fator da bebida, caso alguém venha para cá dizer, que bebida não é pecado, você está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Ele se embriagava, ficava trêbado, mas no outro dia, ou então no mesmo dia, quem sabe, ele escovava os dentes, e ia para a igreja, e era extraordinariamente usado por Deus, aos nossos olhos, ele tinha aparência de crente, ele batia na sua esposa, a estuprava, porque quando nós fazemos sexo, sem ser da nossa vontade, o não é não, isso é estupro, e agora ele conseguiu matar a sua esposa, ah, mas ela traiu ele, e era uma mulher de Deus, estão dizendo que ela traiu ele, vamos supor que ela tivesse traído ele, quem via ela ministrando, pregando, ninguém dizia, não é verdade, que morto não fala, mas vamos supor que ela traiu, o escândalo veio de uma branquinha, de um branquinho, como o esposo dela e dela, que tiveram cheios de unção, e que estavam ali pregando a palavra de Deus, e lotados de agenda, nome em cartazes, roupas de crente, profetizando, revelando, pregando a palavra, fazendo inclusive muitas lives, edificantes, que edificavam vidas, mas você está entendendo, qual foi a capa que caiu, quais são as capas e máscaras, que tem caído, deixa eu te mostrar uma coisa, isso aqui é um batom, eu posso usar, Radaça que Deus a transformou em Esté, ela vivia adornada, a Bíblia diz que as mulheres hebreias, e as israelitas, viviam arrumadas e muito bonitas, você está entendendo que, você pode se arrumar, e usar o que você quiser, você só não pode exagerar, se Deus não te incomodou, fique à vontade, isso aqui ó, é um batom, a minha boca estava natural, isso aqui é uma parábola, tá, para quem é desprovido de inteligência, começar a entender o desenho, para vocês aqui, a minha boca estava normal, sem batom, não foi? aí eu coloquei esse batomzinho vermelho, isso aqui é uma maquiagem, mas a hora que eu quiser tirar esse batom, eu vou tirar, ele vai sair da minha boca, isso é uma maquiagem, o que é que eu quero te dizer com essa parábola da maquiagem, e do batom, que está cheio de gente dentro da igreja, mascarado e maquiado, mas ainda há remanescentes nessa terra, que não usam máscaras, e que não usam maquiagem, e geralmente, os remanescentes, que Deus levantou nessa terra, os profetas de verdade, que Deus levantou nessa terra, os homens e mulheres de verdade, que Deus levantou nessa terra, são os mais apontados, mais difamados, mais caluniados, os que são de verdade, são os mais perseguidos, e eu vou de novo para a Bíblia, o livro de João 15, se não me engano, fala que o mundo vai se levantar contra nós, quando nós estivermos em Cristo Jesus, e quando nós formos de verdade, para com o céu, com o mestre, então quando você vê um pastor, um pregador, uma mulher de Deus, um homem de Deus, sendo muito idolatrado, tem algo de estranho ali, quando você homem de Deus, e mulher de Deus, for muito idolatrada, e a sua vida estiver, naquela good vibe, uma vibe top, sem muito levante, comece a desconfiar, porque tem algo de errado aí, tem caroço nesse angu, Deus não está nesse negócio, mas quando você vê alguém, sendo muito perseguido, muito caluniado, muito difamado, muito invejado, como eu, como você aí, como Jesus foi, é porque Deus está, nesse mistério, nesse negócio, é bíblia, maquiagem, tem muita gente usando maquiagem, dentro das igrejas, esses cílios meus, é postiço, eu posso tirar ele daqui a pouco, eu arranco, eu estava sem, esse batom meu aqui sai, ele é a prova d'água, mas se eu passar um removedor, ele vai sair, se eu usar uma máscara, eu não vou ficar com ela constantemente, o dia todo, 24 por 48 horas, eu vou ter que tirar essa máscara, está cheio de gente, que tem aparência, de que é, e não é, e Jesus está levantando a mim, e Jesus está levantando a você, e Jesus está levantando um monte de Davi, para poder confundir, e dizer, olhe, eu ando assim, eu sou assim, mas eu estou desmascarando, quem rouba dízimo, quem rouba ofertas, a igreja que não presta contas, que não faz nada pelo próximo, você tem sim que dizimar, que ofertar, mas você não é obrigado, a própria palavra diz, que nós fazemos, quando está aqui dentro, tem que ser de coração, Paulo vai dizer, todo obreiro é digno do seu salário, mas nós não podemos estipular valores, para poder pregar, louvar, nós não podemos fazer exigências, que venham, não fazer parte, da palavra de Deus, hoje nós vemos aí, pregadores, com fama ou sem fama, querendo, do bom e do melhor, exigindo, temos que ter do bom e do melhor, dessa terra, porque eu tenho, você tem, Deus nos dá, está escrito, mas nós temos que ser simples, humilde, do jeito que eu vou pregar em igreja, que vai me dar um cachê altíssimo, até mesmo sem eu estipular valores, porque esse é o certo, nós temos que pregar, nos becos, vielas, periferias, em igrejas humildes, que não vai poder nos dar nenhum pão, puro, só um sopão, que eles fazem lá, e olha lá, nenhuma água, eu já fui para a igreja pregar, que no, a Assembleia de Deus, que não podia me dar, nenhuma água na época, você acredita nisso? A Assembleia de Deus, aqui na Lessa, um bairro periférico, você está entendendo? Que nem o meu transporte, pode pagar, nem 50 reais da minha gasolina, pode colocar, malmente uma água, malmente, porque até os copos descartáveis, era contado, você está entendendo, o que Deus está falando? Então está cheio de gente, usando máscaras, eu não estou dizendo, que você tem que pregar, sem ninguém pagar, sua passagem de ida, de volta, sua condução, seu Uber, sua gasolina, sem dar uma oferta, missionária para você, não, aí é diferente, Deus vai levantar, e vai fazer, o que você não pode exigir, o que você não pode, é usar o nome de Deus, para ganhar grana, você está entendendo? e está cheio assim, o peito da igreja, não com a aparência de Ayala Pavi, mas com a aparência de Soraya, que tem a aparência de crente, que é minha mãe, com a sua aparência, que tem cara de crente, com a aparência, da Levita e pastora que morreu, com a aparência, do esposo dela, e de muitos outros, que andam aí, descaradamente, envergonhando, o evangelho, não, licença aí, paz do senhor, usando o nome de Deus, em lives, para ficar ali, pedindo dinheiro, dizendo que vai lhe dar milagre, se você pagar, não, se eu botar uma argola grande, um batom, dizer que eu não sou de Deus, pronto, você está entendendo? Então, vamos lá, descarta a profecia, que não condiz com a palavra, aí você pode descartar, e dizer que não é de Deus, pegou? Porém, vale ressaltar, que há um tempo determinado, para que cada profecia aconteça, então, de qualquer forma, eu vou rodar, 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 e vou lhe falar, você não pode, julgar, e apontar, criticar a profecia, de ninguém, pegou visão, porque às vezes, é de Deus, e ainda não aconteceu, mas vai acontecer, quando você estiver, no último dia da sua vida, você está entendendo? Sarah, já não acreditava mais, que ela ia engravidar, ela já tinha uma idade avançada, ela era velha, ela era idosa, mas Deus usou um anjo, ela até riu do anjo, coitadinha, não a julgo, porque ela já não tinha mais esperança, mas Deus usou um anjo, não usou? Deus falou para ela, Deus prometeu, aconteceu, praticamente com Sarah, com o pé na copa, que já era velha, mas aconteceu, então há um tempo determinado, para acontecer, então não julgue, o profeta, nem a profecia, porque ainda não aconteceu, na sua vida, espere, esqueça, vá orando, na hora certa, Deus vai fazer, esse tempo que Deus faça, só pertence a ele, caso a profecia, seja uma profecia de engano, ou carnal, o profeta, caso seja isso entre aspas, terá um acerto de conta com Deus, como eu falei mais cedo, e está escrito na Bíblia, o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração, e no nosso espírito, Deus não te deixará enganado, ou enganada, porque ele é fiel, e ele cuida de nós, ele não é um Deus de confusão, não queira recriminar, advertir, se meter, ou parar, quem está fazendo, a obra de Deus, você veio aqui nessa terra, para, ser instrumento do eterno, e não do inimigo, do diabo, o diabo ele é acusador, ele é perseguidor, não faça isso, tá certo? Por onde Jesus passava, ele levava, o amor, e nos ensinava a amar, por onde ele passava, ele operava, milagres, milagres, prodígios, e maravilhas, então não queira saber, ele não queria saber, quem era ladrão, meliante, meretriz, mentiroso, cachaceiro, cachaceira, idólatra, qual era a opção sexual, de quem, qual era a religião, de quem, Jesus não queria saber, nada disso, ele nem perguntava, nada a ninguém, era até de pouca conversa, ele chegava, para amar, libertar, ministrar o evangelho, ensinar, ajudar, com amor, ele, ele vinha, com tudo, e apenas operava, o seu grande amor, os seus milagres, Jesus cuidava, Jesus amava, Jesus até advertia, com muita sabedoria, e com muito amor, para não abater a ninguém, você já pensou, se Jesus fizesse, o que você faz, nas redes sociais, comigo, e com outras pessoas, na igreja, o que você faz, na sua vizinhança, onde quer que seja, na sua família, é por isso, que nós vemos hoje em dia, muitos crentes, passando por prova, passando por luta, e a vida não anda, exatamente, Sueline Silva, quem somos nós, para julgar o nosso próximo, eu estou toda suja, toda melada, de pecado, você também, você quer que eu exponha, meus pecados para você, então começa a expor os seus, aqui na live, aí eu começo a verbalizar, os meus, os de minha mãe, aí a gente começa, a botar tudo para fora, vamos, você está igual a mim, ou pior que eu, então você não pode julgar, apontar ou criticar, aquela mulher, adulta, ela foi pega no adultério, e a lei de Moisés, naquela época, mandava apedrejar, quem estivesse no adultério, era a lei do homem, era a lei de Moisés, mas a lei de Jesus, o filho do Deus vivo, era diferente, ele quebrou essa lei, ele bagunçou no bom sentido, ele disse não, eu sou o filho do Deus vivo, eu sou maior que Moisés, eu sou maior que Davi, eu sou maior, do que tudo, e do que todos, eu tenho moral, eu posso fazer isso, eu vim quebrar protocolo, paradigmas, preconceito, religiosidade, e eu vim, para ajudar, para apontar, e para dar vida, e não trazer morte, Moisés era homem, e não tinha nem essa moral, por pouco, não entrou na terra prometida, não teve estrutura psicológica, física e emocional, porque ao invés, de continuar na missão, de continuar na obra, ele dá ouvido, e se deixa contaminar, pelo que saia da boca do povo, e por isso ele não herdou, a terra prometida, mas ainda bem, que ele herdou, uma promessa maior, que era estar com o pai, que é onde ele está hoje, que bom pensar dessa forma, mas quem era Moisés, ah, um homem de Deus, que cuidava de uma nação, que cuidava de um povo, como a senhora faz, como eu faço, pastora, pecador, matou, quem era Davi, ah, pastor, um homem de Deus, como a senhora é uma mulher de Deus, como eu sou um homem de Deus, somos pecadores, somos humanos, Davi era pecado, adúltero, não valia nada, ah, ele era bonzinho, ele era justo, quem era Salomão? Então justo, julgava as causas, resolvia as causas em Israel, qual foi o fim dele? Construir um templo, não tinha nem sangue, nas mãos, como o teu pai, que moral ele teve? Se envolvendo com idolatria, se envolvendo com mulheres idólatras, com a vida toda cagada e toda errada, você está entendendo que Salomão, não pode descer do céu hoje, e vir para cá, para cima de mim, e me dá lição de moral, senão ele recebe dos quentes, um fervendo comigo, é assim? Quem é você Salomão? Quem é você Balaão? Estava no meio do povo de Deus, falava em Deus, profetizava, e era bruxo? Quem é você que está me assistindo aqui agora? Como anda a sua vida? O que é que você faz pelo seu próximo? E na igreja, você lava uma privada suja de bosta? Você passa um pano na bunda, no rabo, na vagina de uma irmã que esteja necessitada, deficiente e não pode lavar a pepeca? Você se disponibiliza a pegar em academia? Você lava o toba de algum irmão seu, que está cagando pelo ânus, e não está podendo se limpar porque está deficiente? Você lava o chicote dele? Você dá uma cesta básica? Um pão? Você dá um pão? Você ora por aqueles que você acha que estão no pecado, que só você é o santo? Por que você não foi arrebatado? Por que você não foi em uma carruagem de fogo ainda? Você vai contra a Bíblia. E o que vai contra a Bíblia é o anticristo e não vem de Deus. Por que você fala da tatuagem da irmã aqui dos piscis e na Bíblia não condena? Quem é você para condenar? Você sabia que a Bíblia disse que Rebeca tinha uma argola no nariz? Você sabia que Esté era uma das milhares de virgens que estavam em um palácio sendo preparadas a cerca de um bom tempo? Isoladas, sendo preparadas para serem escolhidas pelo rei Açoeiro? E você sabia que ela tinha que estar muito perfumada e muito adornada? cobertas em joias? Você sabia que as israelitas eram mulheres bonitas porque elas se arrumavam e não tinham só sua beleza natural? Fala de pregar merda. Fala de pregar heresia para o povo pregando versículos bíblicos separados para usar de arma contra o povo de Deus. Quantos você tem matado? Fala tão bonito cheio de eloquência cheia de eloquência julga tanto e você está fedendo as narinas de Deus. Saúl se achava rei ele até era eu não posso tirar a coroa da cabeça dele quem sou eu? Porém, Saúl gostava de perseguir de invejar a Davi e a Bíblia diz que Deus já tinha se apartado da vida de Saúl porque ele estava em desobediência mas ele estava ali de aparência roupa de rei coroa de rei um são que ninguém tira dele nem de ninguém porque foi ungido de rei mas me desculpe Deus não estava mais com Saúl ele estava com Davi Samuel se enganou Ana foi taxada de embriagada por um profeta em pleno monte e ela em oração não veio a brigada mulher o que você está fazendo aqui embriagada profeta você está entendendo profeta que você tem se enganado porque você tem olhado a aparência porque você tem criticado tem julgado tem apontado pelo que você está vendo pelo exterior profeta se engana profeta se corrompe está pegando visão parceiro ou parceira é sobre isso você sabia que Paulo apóstolo ele mandava a gente falar a língua dos tolos para que os tolos viesse ter comunicação para conosco se eu vou pregar um lugar na quebrada eu vou usar tá ligado e colé eu não vou pra lá cheio de eloquência tá ligado tá ligada se eu tenho um mutirão nas minhas redes sociais que me seguem eu tenho tudo que é tipo de gente de bandido a tudo a prostituta a tudo drogado eu vou falar colé de mermo eu vou falar tá ligado porque se eu falar bonito se eu falar bonita eles não vão entender eles vão dizer não, não é pra mim evangelizar pregar porque eu tenho que falar assim como ela fala você tá entendendo? eu posso usar a roupa que eu quiser o que é isso pastor? isso não é bíblia é sim a bíblia manda a gente tapar as nossas nudez você tá vendo a minha vagina aqui? você tá vendo o meu toba? você tá vendo o meu peitinho? você tá vendo a minha bundinha tatuadinha? não tá a minha nudez tá coberta pegou visão? por que eu não posso usar esse vestidinho aqui? você tá vendo a minha pepequinha? tá? pegou visão? Jesus era doido Jesus não era certo não maluco doido o que é isso? o pastor não é doidão ele chegava quebrando tudo protocolo paradigma religiosidade sem respeitar nem as leis antigas ele chegou fazendo foi barraco me prova na bíblia ali prova eu tô pregando só bíblia para você porém de uma forma que os pastores cheio de eloquência e os coaches não pregam e eu tenho orgulho de ser usada dessa forma tá ligado? Jesus chegou dando uma de barraqueiro Jesus quebrou tudo quando ele viu que no templo do pai dele estavam fazendo de assalto assaltando o povo usando a fé do povo para roubar dinheiro Jesus deu uma de barraqueiro o barraqueiro mesmo quebrou foi tudo e botou todo mundo para correr voou panela para um lado fariseu para outro crente ímpio voou tudo chegou metendo o cacete para defender o que era do pai dele Jesus além de barraqueiro doido ele é doido você sabia que Jesus pragueou uma figueira porque ela não deu frutos você sabia que Elias abençoava e amaldiçoava a uma nação o povo perece por falta de conhecimento Jesus Jesus era louco doido ele cospe em uma areia faz uma lama e mete no olho do cego e manda o cego lavar no tanque e o cego passa a enxergar que presepado então é essa não é assim? você está julgando os mistérios que o povo faz nos cultos e nas igrejas você está criticando quem pula roda sapateia no poder e faz atos proféticos e quem era Jesus? filho do Deus vivo se alguém cospe hoje na terra e bota no olho do cego o cego é curado você vai criticar eu vou criticar mas Jesus fez isso e eu digo que ele era doido mas o negócio andou o cego enxergou que presepada foi aquela de Jesus Jesus queria o que? se aparecer qual era o foco além de Jesus? Jesus é mistério cara não queira compreender as coisas do céu você já está pecando quando você julga você já está condenado quando você usa sua língua para se levantar contra o povo dele que presepada era aquela de Jesus Jesus então era bicha Jesus então era gay não por que pastora? porque ele usava bata se Jesus votar hoje você vai dizer que a opção sexual dele é contrária não era hétero porque ele usa vestido se você chegar em outros países a cultura é outra as vestes são outras adoram a Deus de outra forma e você vai criticar e a teologia fala sobre isso diz o Senhor se preocupe com o próximo vocês acham que quem permitiu essa aparência minha ser transformada foi o diabo seus otários é o que está eles pensam peraí véia deixa eles pensarem não estou me justificando eu estou pregando você acha que quem transformou a minha aparência foi o diabo vocês são tudo burro a maioria dos crentes a maioria não tem discernimento cultural nenhum são desprovido de inteligência são bregas na forma de pensar de falar de vestir você sabia que é ridículo todo mundo sabe que crente come demais você sabia que você comer demais crente mal educado além de ser falta de educação isso é pecado glutonaria sei lá como é que fala eu me embolo aqui quando eu vou falar isso isso é pecado eu separei um dos dez mandamentos aqui aonde tem na bíblia me prove que eu não posso me tatuar colocar pistas ou sei lá o que você acha que isso aqui foi Jesus ou foi o diabo pra confundir a sua mente e pra mostrar pro sistema que ele vai além de aparência se toquem você acha que o diabo tá feliz com a minha vida eu edificando muitas vidas você acha que o diabo tá feliz comigo você acha que isso aqui quem fez foi o diabo em mim cambada de nojentos burros vocês são desprovidos de inteligência e cheios de inveja no coração o diabo me quer lá no mundo cara porque lá eu enfio macumba no teu rabo e minha macumba ia pegar em você sabe por quê? porque macumba não pega em crente de verdade mas pega em crente vagabundo pega em crente prostituto pega em crente que fala demais e julga demais as minhas macumba ia pegar legal no teu rabo eu faria questão de mandar macumba no teu rabo o diabo me queria lá pra isso pegar o nomezinho de quem vem aqui e meter macumba no teu rabo fora destruir vidas lá e matar você acha que o diabo tá feliz que eu com essa aparência tô fazendo missão tô sendo perseguida tô aturando gente suja e imunda fedorenta feias umas mulher feia uns homens feios que só quem persegue mulher bonita é mulher feia amargurada de alma você acha? não me acho não é realidade tá entendendo? você acha que o diabo me queria mesmo aqui? é pregando isso aqui pra você? te alertando contra julgamento você acha? você acha que eu poderia entrar aqui agora em uma live eu poderia eu sei bíblia eu sei a palavra eu poderia usar da tua fé poderia fazer umas campanhas poder pegar seu dinheiro campanha do salmo tal fixa aqui faça honra e o seu voto a bíblia fala sobre voto e não é uma vez só que ela fala sobre voto inclusive ela dá exemplos de pessoas que fizeram voto e eu lhe digo mais a bíblia fala não só de quem fez voto naquela época como Ana e outros como ela fala seca de voto que é melhor que não vote do que não pagar o voto eu podia usar esse versículo bíblico isolado e vir pra cá roubar seu dinheiro com certeza meu pico estaria cheio que eu sei a palavra tenho um papo bom sou inteligente eu sei minhas qualidades podia roubar seu dinheiro e eu falo assim minha irmã e minha irmão vocês tão ouvindo algum pix aqui? você tá ouvindo alguma campanha aqui? eu tô pregando tô pregando cajado você tá entendendo? poderia vir aqui chorar pitanga poderia vir aqui contar meu testemunho e pedir um pixinho pra fazer uma campanha vocês tudo iam pagar pela bênção vocês gostam de pagar pelas bênção vocês ficam deixando os pregadores que usam o nome de Deus que aí a gente pode dizer que é falso profeta e julgar com certeza porque estão usando e a bíblia fala sobre isso e eu vou falar ainda aqui o nome de Deus em vão esse é um dos dez mandamentos usar o nome de Deus em vão inclusive pra fins financeiros ou pra interesses próprios eu podia pegar e abrir uma igreja tô fora disso vocês acham que eu não tenho igreja por quê? porque Deus não me deu? porque eu não sou de Deus? porque eu não tenho dinheiro pra abrir uma igreja? vocês acham mesmo isso? hã? hã? porque eu não tenho como conseguir um CNP hã? por que vocês acham? eu tô correndo fora disso meu negócio é rua ah pastora mas eu vejo a senhora cheia de igreja e promessa de Deus pra sua vida tô correndo igual a Jonas enquanto eu puder correr eu vou correr se um dia eu tiver igrejas ou igreja infelizmente eu não vou poder lutar mais contra Deus mas eu corro disso vocês acham? me respondam uma coisa os pastores os líderes de vocês dão conselho pra vocês se vocês ligarem pra eles vocês conseguem um conselho com eles? vocês conseguem a atenção deles? quando eles acabam de pregar eles lhe abraçam perguntam como você tá porque que tem dias que você não vai pra igreja se tá precisando de uma cesta básica ou eles saem por fora eles saem por fora? não, desculpa ainda deu uma pedrada no português ou eles saem pelos fundos chame alguém pra fazer uma oração na sua casa será que realmente vão? com o intuito de orar ou de olhar a sua vida ou de passar a sua vida ou de cobrar um negocinho vem? eu podia aproveitar meus milhares de seguidores e todos os dias pedir pix para o meu ministério para o meu projeto que eu tenho até como comprovar que eu tô usando o pix de vocês pra alguém lá fora nas ruas eu não faço isso aqui todo dia eu posso botar a vida todo dia de 10 segundos e dizer ajude essa obra lance aqui seus votos se eu digo suas ofertas eu não tô aqui todo dia fazendo isso eu faço uma vez na vida uma vez na morte quando verdadeiramente eu tô precisando porque muito eu tiro do medo de minha mãe que graças a Deus Deus disse que eu ia ter pra dar e pra dividir com o próximo só que quando a gente verdadeiramente já tirou do nosso e tá precisando de mais aí eu meto aqui a cara e peço mas veja em todos os meus vídeos e todas as vai em todas as minhas mídias e veja de quanto em quantas pitangas de quanto em quanto tempo é que eu apareço pra pedir uma ajuda uma oferta missionária para ajudar o povo e eu posto tudo que eu faço vai lá vocês não tem o que falar de mim a não ser da minha aparência não tem vocês não tem graças a Deus e nunca vão ter mas dos pastores que tem aparência vocês estão tendo aí porque eles estão enganando a vocês e as máscaras deles sim tem caído eu vejo tanta gente aqui me amaldiçoando e dizendo que a minha máscara vai cair eu meto a cara se eu quiser pegar esse batom e pontar e botar a pontinha do meu nariz como uma palhaça pintada de vermelho eu vou fazer eu não vou usar máscara pra esconder isso aqui de vocês nem da minha família nem do evangelho nem porque a sua opinião não me agradou eu vou aparecer assim eu meto a cara eu prego a palavra eu faço vídeos curtos profetizando e falando o amor de Jesus eu ajudo a multidões em uma rede social e fora dela eu amo o meu próximo vocês nunca vão me ver aqui criticando ninguém me respondam uma coisa quando eu não me tatuava mais quando eu não usava mais o piercing em mim quando eu não usava mais um sírios nem sequer fazia minha unha vocês me viam eu metendo a taca eu metendo a língua eu metendo uma marreta em quem faziam essas coisas não vocês vão ter sim um vídeo meu que nunca vai ser apagado dizendo que quem se tatuasse eu não achava correto porque teria que ser nova criatura sabe por que eu falava isso? porque a minha mente era cauterizada porque eu ouvia dos meus líderes desde quando eu comecei que eu não podia cortar o cabelo que eu ia morrer que eu não podia dormir de camisola porque o anjo não ia passar que eu não ia ser arrebatada porque eu não podia curtir uma praia obrigada meu amor que Deus abençoe a todos que estão mandando aqui estrelas pra mim porque eu não podia usar uma maquiagem se não era coisa de demônio de pombagira eu ia pro inferno malhar porque eu não podia malhar eu fiquei quase três anos e meio da minha vida sem treinar porque eu não podia comer carne em semana santa e fora de semana santa meu Deus quanta heresia porque eu tinha que usar por debaixo dos meus vestidos longuíssimos e das minhas batas que eu usava e todo mundo aqui sabe como é que eu andava calças legues pra não mostrar nem o dedo do meu pé eu andava extremamente brega eles cabelo no coque porque eu não podia pintar o cabelo de preto ele era dez cores meu cabelo todo desbotado eu vivi isso pastor exatamente joana porque eu não podia me depilar porque era pecado ainda bem que eu sou depilada no laser porque se eu não fosse se eu não fosse naquela época a minha pepeca estaria aparecendo se não fosse depilada de laser estaria aparecendo a barba de joão batista você está entendendo porque eu não podia isso porque eu não podia aquilo eu vivi anos ouvindo isso eu recebia profetadas e eu vou falar isso em uma live no meu youtube hoje profecias e milagres até onde é ficção é loucura e até onde é real é por isso que eu estava estudando aqui para não ficar só no achismo e para acordar muita gente com base bíblica nessa live que eu vou fazer hoje no youtube aí ela para ver se inscrevam lá e ativem o sininho que todo dia eu estou lá e hoje vai ter podcast você está entendendo? as irmãzinhas quando vi ainda minhas orelhas cheias de piscos que vai voltar até voltar de novo que eu tirei por causa das minhas tatuagens da orelha para não infeccionar aí as irmãzinhas no meu começo diziam assim irmã isso é demônio cada furo desse é um demônio hoje as tatuagens dela que está tudo de demônio aí eu tinha um chaveiro com rabinho preto eu tinha um chaveirinho de gatinho piludo que era pretinho tinha branquinho jogavam sempre fora no círculo de oração que dizia que aquela era maldição para a minha vida o gato preto o gato branco meu Deus quanta heresia quanta idiotice quantas vezes eu recebia tantas profetadas é sobre isso que a gente vai falar hoje também pegou visão? então parem de eu estou até caracterizada de palhaçadas palhaçada porque eu não uso máscara eu tiro máscara eu não sou hipócrita eu combato a hipocrisia eu não sou de julgar eu combato o julgamento eu não estou mais presa a sistema religioso eu combato o sistema religioso o sistema não aceitava Jeremias mas ele estava ali as pessoas não aceitavam Davi mas ele estava ali as pessoas diziam que Elias um grande homem de Deus e profeta era amaldiçoador e era bruxo e ele era profeta inclusive ele não aguentou e foi parar num deserto e não foi uma vez só foi parar em caverna entrou em depressão você está vendo que profeta também entra em depressão e você pode estar com a síndrome de Acabe e Jezabel perseguindo profetas de Deus e matando a muitos bota o teu rabo sujo e fedoreito em cima de um banco da igreja sepulcro caiado já não sente mais a presença já não dá mais um glória mas quando o irmão dá um glória alto glória a Deus você se incomoda você diz que ela ou ele quer se aparecer porque eram assim que falavam de mim na época perseguiam com Jesus e aqui eu finalizo agora mais um pouquinho dos mandamentos do Senhor não terás outros deuses além de mim Deus ele não aceita idolatria mas a crenta e asa de merda tem que ter cuidado quando for pregar pra um idólatra quando Deus fala aqui sobre idolatria ele fala não só em deuses estranhos viu ele fala é você colocar qualquer coisa ou pessoa à frente dele tá mas isso não é um dos mandamentos o primeiro o segundo é não idolatrar mesmo a imagem dentro de deuses estranhos só que é pecado pra mim e pra você a bíblia nem fala que isso é pecado desculpa diz que essas coisas Deus abomina e não agradam a Deus não fala nem que é pecado desculpa é um dos mandamentos para que a gente não venha pecar contra Deus para que a gente não venha entristecer pronto eu não vou nem usar pecado entristecer o coração de Deus ao Espírito Santo quando a bíblia fala aqui em idolatria quem está no erro sou eu é você que já temos base bíblica fundamentos tanto teológicos quanto na palavra de Deus tanto quanto nós temos conhecimento discernimento espiritual e a sabedoria do Espírito Santo mas o idólatra ele não sabe que aquilo ali é pecado porque ele não teve ninguém pra instruir ele inclusive você foi levantado pra isso aqui na terra só que em vez de você ajudar um idólatra um bruxo um feiticeiro um macumbeiro você bate nele você pega deterenômio as leis que aqui constam você pega os mandamentos que aqui estão escritos em uma tábua a qual foi escrito por Moisés e você pega isso e usa como arma na mente como você vai pra apocalipse também e pega e usa isso como arma e bate nos idólatras nos cachaceiros nos viciados nos drogados no povo LGBT dentro e tudo mais você usa como arma você pode usar tudo isso aqui com sabedoria pregando o amor de Jesus quer saber disso quem não pode praticar isso aqui sou eu e você que nos intitulamos como homens de Deus e mulheres de Deus que recebemos cargos do trono de Deus como eu sou líder você que é líder mas o próximo que tá lá no erro sem saber o que é certo o que é errado não porque um dia também eu fui idólatra eu sou ex-bruxa adorava deuses pagãs e outros deuses enfim eu achava que aquilo ali não tinha problema nenhum mas se um crente viesse me bater como uma vez veio um homem pregar pra mim e chamou a padilha que eu carregava Maria Quitéria que estava posta numa mesa que eu tinha junto com as suas champanhas e cigarrilhas e os seus dinheiros e moedas e dentre outras bebidas que ela gostava aí um crente foi pregar pra mim e disse aquilo ali é demônio eu falei sai daqui desgraça que o meu demônio venha fazer isso aquilo com você ele pegou e se picou porque ela botou ele pra correr como que uma pessoa vai evangelizar pra mim dessa forma como que eu vou ganhar uma vida dessa forma como que ele ganhou a minha vida pra Jesus nunca ele ainda ganhou foi uma maldição que na época eu vi ela sair do altar dela e perseguia ele e botou ele pra correr não tem como mas uma coisa que vai contra a bíblia além disso aqui não usar o nome do senhor em vão sem sequer ter verdade para com Deus ou pior usar isso para fins comerciais financeiros como eu falei mais cedo para ganhar dinheiro mídia fama seguidores tessalonicense 5 20 ao 21 vamos falar acerca de profecias não tratem com desprezo as profecias mas ponham a prova com sabedoria todas as coisas e fique com o que é bom reteio o que é bom que não for lance fora não devemos aceitar qualquer profecia tem profecia a bíblia diz que tem maldição que vem pelas mãos e também pela boca você sabia que tem pessoas que não vão com a tua cara que não vão com a minha cara que nos julgam que não nos aceitam e proferem palavras usando o nome de Deus em vão como dizem um dos mandamentos do senhor para o seu interesse próprio para justificar o seu não vou com a cara dela com a cara dele a sua para justificar a sua hipocrisia a sua religiosidade o seu preconceito e elas lançam palavras que não condiz de Deus profecias mas mesmo assim nós não podemos jogar apontar esse vaso de sanitário ou esse vaso de honra ou esse vaso que só serve de enfeite de que adianta um vaso ilustrado bonito de vidro de porcelana em cima da sua mesa quando ele quebra não tem como colar porque vai ficar feio mas o de barro quebra e ele ainda tem utilidade é sobre isso eu sou vaso você é vaso temos que enfeitar não temos que ter serventia não julgue o profeta desconfie da profecia faça prova de Deus Deus vai honrar o profeta ou não e também a sua fé mas se for de Deus Deus vai dar prioridade a ele Deus vai honrar a ele a profecia vai se cumprir na tua vida na tua história assim ó porque você tá desconfiando de pessoas que Deus tá usando se cale a Bíblia diz que é melhor calar do que agir como tolo o livro de provérbio vai nos ensinar que é melhor nós nos calarmos do que falar besteira minha bateria vai descarregar não vou poder concluir todo o meu estudo mas hoje estarei ao vivo no meu canal do Youtube às 8 horas aí ela pra vir se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra vocês estarem lá é muita coisa pra eu pregar então eu vou infelizmente finalizar porque já tá 5% aqui a minha bateria tá não porque aí vai ter que ligar o senhor tem que ficar com a minha senha então é isso eu finalizo aqui porque meu celular vai descarregar tô cheio de coisa pra falar ainda pra vocês mas até aqui Deus permitiu fora isso vocês só vão conseguir ter lá no Youtube mais tarde tá então já corram agora vão pro canal do Youtube porque eu estarei lá 8 horas para ministrar pronto peguei a palavra adverti o povo e é isso que Deus abençoe as vossas vidas Youtube Ayala Pavi corram se inscrevam e ativem as notificações porque 8 horas eu estarei lá com o grande homem de Deus Youtube Ayala Pavi corram pra lá que Deus abençoe eu amo muito você o grande as vossas